São todos da mesma operação, são investigações da Delegacia de Homicídio, culminaram com essas prisões hoje e apreensões. Tivemos três menores apreendidos hoje, três mandatos de prisão preventiva de adultos, todos envolvidos na organização criminosa que atua no centro da cidade e naquele bairro da Ilha Grande. Houve um fato de um homicídio que ocorreu no mês de junho, daí desencadeou essa investigação, essa organização fez mais ou menos aquele tribunal do crime, mataram essa pessoa, já vista porque o outro, o dissidente, estava praticando furtos na região. E aí você vê a audácia que essa pessoa chega à violência e pratica esses fatos naquela região. Daí a investigação veio e culminou com a apreensão deles e também foi apreendido veículos e valores. Então pode-se dizer que todas essas pessoas participam do mesmo grupo criminoso? Todas eles estão envolvidas, já foram alvos de outras investigações, muitas buscas que acontecem naquela área, justamente no combate ao tráfico de drogas e do homicídio aqui na cidade. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.